FALAM GAMERS Quem fala com vocês Sou eu O GISHUDER Deixei meu carro parado aqui Em cima dessa rampa Propositalmente Galera Nesse vídeo Vou mostrar o terceiro Dos quatro equipamentos Que na minha opinião São os quatro equipamentos Mais divertidos Do jogo E os quatro equipamentos É necessário pegarmos Os projetos deles Justamente Nessa deve ser até FALAM Eu peguei dois deles No vídeo anterior que eu mostrei pra vocês E agora vamos pegar o quarto galera E lembrando Que vocês só conseguirão pegar esses projetos Após Vocês finalizarem Todas as missões secundárias Dos irmãos Debi e Lloyd Touga e Fatim Vocês irão pegar um dispositivo Que é justamente galera O dispositivo que está Omitindo esse som Que quanto mais rápido ele ficar Mais próximo vocês estarão Do projeto Ele está em cima Do alto Dessa caixa d'água Às vezes galera Quando vocês usam o gancho O personagem não agarra De primeiro aqui Tá Eu vou mostrar pra vocês Como vocês poderão subir Até o topo Dessa caixa d'água De duas formas A primeira forma É essa Com o gancho E aqui está A caixa Também tem esse item colecionável Bandeira Também vou mostrar pra vocês Duas formas de vocês descerem Daqui do topo Dessa caixa d'água Que não tem como Vocês usarem o gancho A primeira forma É justamente Vocês caírem em cima Daquela carroça lá embaixo Com as palhas Tem até os virais Em cima delas Dela Vamos ver se eu consigo Aterrissar em cima dos virais Não sei se eu vou conseguir Já está fazendo uma gracinha aqui Deixa que eu não morra né Caí em cima do final Trouxão Agora galera A segunda forma De vocês subirem Que é sem um gancho Vocês galera Terão Que subir Pela torre Que está abaixo Da caixa d'água Deixa eu só eliminar Essas pragas Não é não Toma Vejam galera Que do lado de cá Da torre Que está debaixo Da caixa d'água Tem aquele Aquela abertura ali ó Que eu mirei com gancho E vejam que Nas demais laterais Não tem Aquela mesma Abertura Então vocês poderão Se basear Por aquela abertura ali Não quer outro abraço Toma E é só vocês Começarem a escalar Por essa barra de ferro Daqui debaixo Dessa torre Debaixo da caixa d'água E agora é só Escalarem Para a tubulação Da água Que está rompida Está destruída Virem para o lado esquerdo Aqui Agarrem aqui Nessa lateral Aqui aberta Aqui vocês Continuarão Escalando Na estrutura Da torre Ao chegarem Aqui galera É só vocês Virarem para o lado esquerdo E soltarem É Saltarem Melhor dizendo Para cá E agora de novo É só vocês Pularem para cá Por essa outra Barra de ferro Fica bem aqui Na beirada Galera Mas cuidado Para vocês Não caírem Se vocês caírem É morte Certa Agora é só vocês Olharem para a caixa d'água Para cima E só pularem E agarrarem Aqui na beirada Pronto E agora é só vocês Continuarem Escalando Já já galera Vou mostrar para vocês A segunda forma De vocês descerem Sem vocês Caírem lá Em cima Daquela carroça Com as palhas Como vocês viram Eu caí em cima do viral E ele estava bem na beirada E as vezes na beirada De qualquer carroça Dessa com palhas Ou Caçambas de lixos E também sacos De lixos A gente pode Morrer É necessário Cairmos Bem no meio E eu Evito de cair Em cima Desses obstáculos Justamente Para não morrer De bobeira E eu vou mostrar Para vocês Como vocês irão Descer daqui Sem vocês Precisarem Caírem Em cima Daquela carroça De palha E agora Com o dispositivo Que eu já tenho Poderia ter feito As missões Todas as missões Secundais Dos irmãos Da Abilod Eu vou Destrancar Essa caixa Desbloqueando A senha dela Feito E aqui está Galera Projeto Origami 101 Agora vou mostrar No mapa A locação Dessa caixa E que é Onde fica o projeto Desse terceiro Equipamento Dos quatro Que para mim São os mais divertidos Do jogo Como vocês podem Também Ver na tela Está escrito Aqui Na aba Do mapa Caixa Misteriosa Fica bem Aqui Tirar agora A marcação Do waypoint E agora Na aba Projetos Eu vou usar Esse projeto Para poder Craftar O equipamento Ele fica Aqui galera Abaixo Dessa descrição Projetos Do desenvolvedor Ele é o último Porque ele é um Projeto Dourado Aqui está ele Vejam galera Que o ícone Dele É um avião De papel Que é justamente O nome dele Em inglês Paper planning Equipei E eu só pude Equipá-lo Galera Porque Vejam também Deixa eu mudar Aqui a visão Porque estava Muito claro Agora sim Sessão atual Normal Esse galera É o mesmo Save game Que eu estou Jogando As gameplays No pesadelo Da história Dessa DLC The Fallen Sendo que eu tive Que alterar A dificuldade Porque esse equipamento Em si Ele só pode ser Equipado E usado Nas duas dificuldades Inferiores Do jogo Que é o modo Que é o modo história Que é o fácil E no normal Beleza Agora galera Para vocês Descerem Sem Vocês Aterrissarem Naquela Carroça De palhas Vocês Vocês Poderão Vim Até Essa barra De ferro Aqui Que tem Paraquedas No lado direito Vocês vão ver A carroça Lá embaixo Com as palhas Voltem Para cá Para cima Da caixa D'água Fiquem De costas Para baixo Olha para lá Onde eu estou Olhando Galera Agora vocês Terão que Mover o personagem Para trás E na queda É só vocês Manterem Pressionado O comando Do pulo Que o personagem Ele vai Agarrar Na beirada Só tomem Cuidado Galera Para vocês Não apertarem Simultaneamente Os dois comandos Ao mover o personagem Para trás E apertarem Logo em seguida O comando Do pulo Que ele vai fazer Isso aqui Vai esquivar Para trás E aí se vocês Não usarem O gancho Como eu usei Vocês irão Se estabacarem Lá embaixo E irão morrer Irão morrer De bobeira E voltando Aqui Agora é só vocês Moverem o personagem Para trás E na queda Como eu informei É só manterem O comando Pulo Pressionado Que o personagem Ele vai agarrar Automaticamente Na beirada E vai subir Sendo que eu preciso Galera Que ele agarre Na beirada Abaixo Daqui da beirada Do topo Aqui da caixa d'água Para isso É só deixar Essa beirada Aqui Passar pelo personagem E aí sim Mantenha o comando Pulo Pressionado Vou fazer agora Olha lá Aí ele agarrou Na beirada Que fica abaixo Da beirada Do topo Da caixa d'água E agora Estando aqui Galera É só vocês Apertarem O comando Que faz o personagem Agastar Que ele irá Soltar Dessa beirada E irá Automaticamente Agarrar Na beirada De baixo Pronto Eu preciso Galera Agarrar Aqui nessa beirada Mais embaixo E eu vou fazer O mesmo Processo Vou soltar E agarrar Embaixo Apertando o comando De agachar Pronto E agora Galera Já que eu estou Nessa lateral Aqui Da torre Debaixo da caixa d'água Não tem como Olhar para baixo Para mostrar para vocês A torre Que está debaixo Da caixa d'água Mas eu estou Do lado Que aqui Eu vou Agarrar Na primeira Barra Ou segunda Tanto faz De cima Dessa Estrutura Da torre Que está Embaixo Da caixa d'água Para isso Galera Como não estão Na mesma direção A caixa d'água É a mais larga Eu vou precisar Galera Mover o personagem Para frente Durante a queda Assim que eu apertar O comando De agachar De agachar O personagem Ele vai soltar Aqui E logo em seguida Eu vou colocar Mover o personagem Para frente Como se estivesse Andando com ele E ele Automaticamente Vai agarrar Na barra Da estrutura Da torre Que está Embaixo Da caixa d'água Vejam Pronto Não precisa nem Ter subido Agora é só Continuar apertando O mesmo comando De agachar Que ele vai Continuar Soltando E agarrando Nas Demais Barras De ferro Que estão Embaixo Da estrutura Dessa torre Como vocês Estão vendo Até vocês Chegarem Na parte Da estrutura Que vocês Poderam subir Subir Nela Que aqui Está Subir E agora Estando mais Perto do chão Vocês poderão Usar o gancho Ou poderão Cair E rolarem É o que eu vou Fazer agora Pronto Feito E agora Vamos usar O equipamento Que eu peguei O projeto dele Já equipei Para mostrar Para vocês O que esse equipamento Faz É muito Maneiro Muito Da hora E muito Divertido Usei Vejam Ele jogou O avião De papel Olha lá Esse avião De papel Fica Ao redor Do personagem Fica voando Ao redor Dele Por um certo Tempo E todos os Zumbis Que se aproximarem Do personagem Esse avião Ele vai Atacar Os zumbis Olha lá É muito maneiro É muito Da hora É muito divertido Também Olha lá Acertou ele Não Olha lá O avião Acertou ele De novo É muito maneiro Galera Olha lá Acertou Já de longe Olha lá Acertou De novo É muito maneiro Galera Aí o avião Continuou voando Ao redor Do personagem Olha lá Já morreu Tô até Agonizando ali Olha lá avião Acabou? Tem um tempo Galera Acho que acabou Vai Tenta me agarrar De novo Isso Boa Toma Acabou Galera O efeito Desse equipamento What Fuck Galera A carniça Está Flutuando Ai O zumbi Estava Mordendo A carniça Que estava Flutuando Tá né Nesse projeto Desse equipamento Galera Vocês poderão Usá-lo Também Na campanha Principal E em qualquer Outra DLC Vou perder tempo Contigo não Em qualquer DLC Deixa eu sair Se não ia atropelar O meu carro Junto comigo Tinha que sair Pra ficar preso Em outra árvore Pronto E aí vocês poderão Jogar também Usar galera Esse mesmo equipamento Em qualquer outra DLC Que vocês consigam Usar as suas armas E os seus equipamentos Por exemplo Uma das DLC É a DLC Assalto à prisão Galera Esse foi o vídeo Do terceiro Dos quatro equipamentos Que na minha opinião São os quatro equipamentos Mais divertidos Do jogo Sendo que todos os quatro Só podem ser pegos Os seus projetos Aqui nessa DLC Teflame Vou encerrar agora E voltarei em breve No quarto No próximo vídeo No quarto E último projeto Dos que eu acho Mais divertidos Tamo junto E até lá Tchau 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 Tchau